Fala nação rubro-negra! Sejam bem-vindos a mais um vídeos ao canal Notícias do Flamengo. Mas antes, deixe seu like e se inscrever para não perder nenhum vídeo do Mendão. O Flamengo entra no campo na tarde deste sábado, pela 16ª rodada da Liga Americana MG Brasil, no Maracanã. Jorge Sampaoli precisa pressionar por mudanças devido a preocupações de desfalques. Assim, a possível escalação do Flamengo para o duelo das 16 horas, de Brasília, tem os seguintes jogadores. Provável escalação Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Alan, Vitor Hugo, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta. Gabigol Flamengo teve uma semana de folga para treinar após o último empate com o Fluminense. Neste jogo, Sampaoli marcará o importante retorno de Pedro e Bruno Henrique. Já ele não poderá contar com os suspensos Thiago Maia e Luiz Araújo e Eric Puga devido a uma grave lesão na coxa. O Flamengo vai joga neste sábado, buscando a vitória e tentando se aproximar do líder Botafogo. O mais querido é o segundo colocado do Campeonato Brasileiro com 27 pontos, enquanto o adversário carioca soma 39. A partida entre Flamengo e América Mineiro acontecerá neste sábado, 22, às 16 horas, horário de Brasília, no Maracanã. Torcedor fiel, deixe seus comentários abaixo, sua opinião e muito importante para nós até mais.